Música O SIST, Clube Internacional de Seguros de Transportes, organizou no dia 23 de agosto o workshop Evolução no Âmbito Profissional de Seguros e convidou a Tóquio Marine, representada pela Superintendente de Recursos Humanos da Seguradora, Juliana Zan, para compor o primeiro painel do evento. Um bom ambiente para desenvolver negócios, desenvolver network e também desenvolver suas competências técnicas. Nesse sentido que trouxemos hoje o tema de planejamento de carreira. Além de Juliana Zan, o painel Planejamento de Carreira também foi composto por Caio Arnais, gerente sênior da Robert Ralph Brasil, e Carlos Serpelloni, escritor e palestrante. A Superintendente da Tóquio Marine pôde contribuir na discussão com sua experiência, respondendo às perguntas dos participantes e falando dos desafios que já enfrentou. Estar nesse evento é muito importante porque fazer network, trocar experiências, faz com que a gente cresça. E você corretor de seguro é muito importante, né? E a gente apoia essa iniciativa para que você cada vez mais faça mais negócio. No evento, a Tóquio Marine Seguradora teve a oportunidade de mostrar que prima pela evolução do mercado de seguros e sempre apoia e participa de iniciativas que incentivam a indústria.